já começou naquele oitão salve, salve rapaziada mais um videozão naquela tocada diferente naquela tocada brasileira diferente que vocês já sabem, né meu parceiro quem é novo no canal já se inscreve no canal rapaziada, bora bater uma meta de 40 mil inscritos, igual desse conteúdo motovlogzão raiz B125, tá ligado já fortalece aqui quem anda é ela esqueça tudo chora filha sedadouro, bagulho aqui é diferente rapaziada bagulho aqui é diferenciado dá um salve meu parceiro salve rapaziada queixo da start aqui na garupa tamo garupado ainda rapaziada foi? daquele jeitão ah, pra isso que você falou de viatura lá eles é daquele jeitão não abre não escuta filha você tá duro a bizona não fica pra trás não rapaziada é que nem aquilo que eu já falei falo em todos os vídeos passar pra cá olha pra cá a tocada a moto quem faz é você parceiro se você tem uma popzinha se você tem uma bis tem gente ah, a pop nem moto é a bis é moto de mulher toda moto tem alguém botar defeito não parceiro seja feliz com a moto que você tem tá ligado com a moto que você anda se não é sua se é do seu pai se é da sua mãe faz a tocada da zona seja feliz meu parceiro segredo da vida é você já ser grato pelo que você já tem aí já era parceiro conquista o mundo chora fia manda a tocada tem que ter um mochilinho na mesma tocada rapaziada senão não vai não mochilinho tem que ser a mesma fita sentado é aquela tocada doida se não tiver tocada não vai não alô 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 quem tá assistindo aí já deixa aquele like rapaziada bora bater uma meta a zona de 1k alí você já tá assistindo clica na telinha aí deixa aquele likezão aquele curtir aí ajuda demais cê tá doido quem não é inscrito já se inscreve me ajuda a realizar esse sonho aí de 40 mil inscritos velho cê que tá assistindo aí poder me dar essa força vai me ajudar demais cê vai ajudar a realizar meu sonho tá ligado buraco que tem aqui cê tá doido cê tá doido cê tá doido e tá na reserva o nosso tá na tocada doido clima hoje tá favorável clima hoje tá bonzinho tá gostosinho rapaziada domingueira daquele jeitão chora chora ave maria bota a mão é pra lá que vai vou meu rapaziada cê tá maluco vizinha vive demais rapaziada cê é louco a bicha vive parceiro a pessoa que fala que bicho não vive rapaziada é porque o cara não sabe tocar o bagulho tá ligado aqui cê tem que ter a tocada parceiro tem que ter a tocada pra mandar no bagulho aqui porque aqui o bagulho e a tocada é diferente aqui é aqui e saindo ali entrando no jardim do outro ave maria daquele jeitão cê tá doido é aqui mesmo tem uma vez que eu quase me lasco que eu ia entrar tava saindo a merda de um carro aqui da vaga aqui é patente aqui tem patência meu parceiro quem tem potência é aqui mas é que a gente teve o reflexo ali de levantar os dois ao mesmo tempo buraco aqui só ruim pra buraco rapaziada tá ligado como a moto é baixa e ainda mais e garupado tá ligado qualquer buraco cozinho já é um baque desgramado vai tudo na coluna bate seco mas só isso rapaziada mas eu amo essa moto aqui amo 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 aprendi muita coisa foi muito aprendizado aqui com essa bichona cê tá doido oxi foram muitos livramédicos que me tornou só quem eu sou hoje eu toco mais essa moto aqui do que a 160 rapaziada bote fé é porque já passei muito tempo aqui tá ligado rapaziada rodo com essa moto aqui tem o que mais de 5 anos comecei a rodar com 160 tem um ano eu boto pra andar 160 boto mas o domínio da moto em si rapaziada o domínio da moto tá ligado é com o tempo rapaziada é com o tempo não tem como chora fia tá na sua responsa esqueça tudo ave maria esse barco é que vive bicho é desgramado chora fia rachinha rachinha ele tá vazio rapaziada tá sozinho nós engarupado vou mostrar pra ele quem é que anda pega não pai cê tá doida segura eu tô falando certinha tá lindo tá lindo ainda tem uma melodia tá vindo emocionado aí de 160 cê tá maluco é isso rapaziada agora desse conteúdo dos anos diferenciado de bicho naquela tocada que nem nós faz na 160 velho tá ligado fideliza naquele likezão velho na moral na humildade e quem ama mesmo esse conteúdo que é diferenciado que não tem no youtube já se inscreve aqui é conteúdo diferenciado motovlog raiz desse jeitão que você está vendo aí nós não temos pra ninguém é melodia é melodia é melodia corte bololô daquele jeitão o cara da vista tem torrinho ainda ele vem? ele vem só que ele troca no portão setadouro rapaziada eu vou largar esse videozão por aqui quem gostou deixa aquele likezão maroto tá ligado finaliza aqui ativa aquele sininho pra receber notificação dos próximos vídeos aí ficar ligado por dentro de tudo e aqui é daquele jeitão aquela tocada brasileira que só a gente tem tamo junto rapaziada é nóis valeu falou é nóis e fui tchau